Se eu já gostava tanto de atender clientes, tanto de vender, tanto de empreender, sendo funcionário, por que não abrir o meu negócio? A minha família, ela veio do ramo de madeiras. Meu avô, meu pai sempre trabalharam com ramo de madeiras. Em 97, o ramo de madeira teve um pouco de dificuldade. Meu pai tinha serraria em Rondônia e fazia distribuição aqui no estado de São Paulo. E veio até a empresa parar. Aí em 98, o meu pai veio a falecer. E eu fui trabalhar junto com meu irmão numa empresa de madeiras. Em 2002, a gente fundou a Ouro em Madeiras. Então, ao longo que nós fomos trabalhando com a madeira, a gente foi sempre acrescentando novos produtos. E em uma determinada altura do campeonato, nós decidimos expandir para ter tudo para construção. E sempre estar atualizado para oferecer o que o consumidor está querendo naquele momento do negócio. A partir do momento que nós transformamos a empresa, não só numa madeireira, mas numa empresa de materiais de construção, são os maiores desafios. Nós partimos de uma madeireira, em Ourinhos. Aí montamos um centro de distribuição para tirar as madeiras da loja. E dentro dessa unidade de Ourinhos, acrescentamos os produtos de materiais de construção. E isso foi uma transformação muito grande. Começamos a visitar muitas feiras, trabalhar com muitas instituições. Hoje nós temos um departamento de marketing na empresa, que é em conjunto com a área comercial. Como que é o nosso trabalho? Nós temos muitas campanhas, né? Hoje segmentamos algumas campanhas durante o mês, com as redes sociais, mídias locais. E principalmente nós temos um público muito focado. São os profissionais da construção civil. Engenheiros, arquitetos, construtores, pintores, carpinteiros. Nós chamamos Clube dos Amigos da Ourinhos Madeiras. No ano passado, teve um evento que é o SEBRAE, em conjunto com a Associação Comercial de Santa Cruz. E nesse bate-papo, surgiu a oportunidade da Ourinhos Madeiras, comigo e com o meu irmão, que é sócio da empresa, o Gustavo. Nós irmos na feira NRF, em Nova Iorque, agora em janeiro. Que é a maior feira de varejo do mundo. Então, nós estamos, assim, muito motivados em colocar em prática aqui no nosso negócio. É um plano de ação ainda, que vamos nos reunir ainda com o pessoal do SEBRAE. E vamos trabalhar muito em desenvolvimento aqui do varejo da Ourinhos Madeiras. Desde a inauguração aqui da segunda loja, em 2015, nós nos envolvemos ainda mais com o SEBRAE. Hoje, os colaboradores que entram, nós temos uma grade de capacitação, em conjunto com as indústrias e com as entidades. Uma das entidades é o SEBRAE, que oferece muitos cursos que nos ajudam a melhorar a qualidade dos nossos profissionais. Você ter um modelo de uma empresa com o maior número de padrões possível, quem sabe mais filiais, eu acho que vai ser um sonho que seriam os nossos próximos desafios. Para o empreendedor, eu tenho uma dica. Já comece junto com o SEBRAE. Antes de você abrir a empresa, procure um apoio junto ao SEBRAE e abra em conjunto. E sempre acompanhe as mídias do SEBRAE para estar participando. Coloque o SEBRAE dentro do seu negócio. Vai facilitar muito alguns erros que você poderia cometer por falta de experiência. É um irmão mais velho, dando sempre uma dica. Olha, Ourinhos Madeiras, daqui a cinco anos, eu gostaria que fosse uma empresa ainda mais padronizada, com um atendimento focado ainda mais no consumidor, com vendas autônomas através de e-commerce e autoatendimento melhor desenvolvida. E espero ter mais Ourinhos Madeiras em outras cidades também. Sou Fernando Macedo, proprietário da Ourinhos Madeiras Casa Construção, e essa é a minha história. Obrigado. 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 Obrigado.